Sempre havia alguém pedindo que a Amélia contasse. Sempre havia alguém pedindo que a Amélia contasse o grande desgosto que teve na vida. Esse é o trecho do livro Cebola, do escritor riusulense, Manuel Carlos Caran, que venceu o Prêmio Cruz de Souza de 1995. Eu gosto de falar que o Caran foi um dos escritores catarinenses mais importantes do século passado. E um dos escritores brasileiros mais inventivos. Porque ele tem uma prosa delirante, uma prosa recheada de humor. Se estivesse vivo, Manuel Carlos Caran completaria neste ano 70 anos. Dezembro também marca a morte do escritor que nos deixou em 2007 em Curitiba. Nasceu em Rio do Sul em 1947, muito jovem, entre 17 e 18 anos. Foi estudar jornalismo em Curitiba e lá ele se transformou praticamente num ícone da comunicação paranaense, sendo diretor de jornalismo em uma das grandes redes de jornalismo do Paraná. O grande fato é que ele era filho da lenda aqui da comunicação do atual Itajaí, que era o Titio Caran. No Paraná, onde morou durante muito tempo, foi montada uma casa de literatura para homenagear o escritor. Aqui em Rio do Sul, Manuel Carlos Caran foi escolhido para iniciar o projeto Identidade da Escrita da Fundação Cultural. Nossa intenção é trazer destaques de autores locais e que isso aconteça periodicamente no ano que vem, em 2018, para que a gente possa ampliar o acervo vocabular também da literatura na nossa cidade, mas também já ir trazendo essa discussão em prol da Feira do Livro. Para lembrar seu trabalho, hoje tem bate-papo literário com o escritor Carlos Henrique Schereder, um dos divulgadores da obra de Caran em Santa Catarina. E hoje ele é referendado como uma lenda da literatura, um escritor cult, um escritor que é cultuado por inúmeros escritores justamente por sua inventividade. Então hoje à noite a gente vai bater um papo sobre as diversas vértices sobre a obra do Caran. O evento vai acontecer hoje à noite, às 20 horas, aqui na Biblioteca Pública Municipal, na Fundação Cultural. Vale lembrar que é um evento aberto a todos, é gratuito e que todos se façam presente aqui, que vai ser muito interessante esse bate-papo literário sobre o Manuel Carlos Caran. Música Música Legenda por Sônia Ruberti